E a leishmaniose já foi diagnosticada em 340 animais e 3 humanos este ano em Arasatuba. Para diminuir os índices da doença na cidade, está sendo realizada a Semana Estadual de Prevenção da Leishmaniose Visceral. Dona Maria tinha duas cachorras em casa. Uma delas morreu com suspeita de leishmaniose e agora só resta a neguinha. Ela sangrava na pontinha da orelha. Chegou a levar no veterinário? Levei, aí ela sangrava muito, sangrava muito e ela não aguentou, ela perdeu muito sangue e ela morreu. O trabalho de coleta do sangue da neguinha para a realização de exames faz parte da campanha estadual de prevenção da leishmaniose, que está sendo realizada em Arasatuba pelo Centro de Controle de Zoonoses. Além dos testes feitos nos animais, até sexta-feira, equipes vão percorrer os bairros para passar orientações aos moradores. A principal informação diz respeito ao transmissor da doença, o palha, um pequeno mosquito que pode fazer um estrago danado na saúde de cães e seres humanos. Nos cães, os sintomas mais comuns são o crescimento exacerbado das unhas, feridas ulceradas pelo corpo inteiro, feridas na ponta de orelha, emagrecimento muito rápido, sem algum motivo aparente, queda de pelo e às vezes o cão pode apresentar também um aumento do volume do abdômen, causado pelo aumento do fígado e do baço. A doença, ela se dá no ser humano com aumento do volume do abdômen, por conta do aumento do fígado e do baço, com febre intermitente durante 15, 18 dias. O mosquito transmissor da doença se desenvolve em locais sujos, com materiais orgânicos, por isso a principal orientação é a limpeza dos quintais. Eu evitando madeira podre, evitando folhas, frutas, tudo aquilo que entra em decomposição no meu quintal, eu vou evitar que ali haja proliferação do lutzomia. Em Araçatuba, de janeiro até agora, a leishmaniose foi diagnosticada em 350 animais e 3 seres humanos. A prevenção é a principal forma de combater a doença. No ano passado, mais de 600 cães contraíram leishmaniose e uma pessoa morreu com a doença. Enquanto o meu animal está aparentemente saudável, eu tenho dificuldade em entregá-lo, porque eu sei que ele está aparentemente saudável, eu amo aquele bichinho, então eu vou mantê-lo lá comigo. Mas se eu fizer o controle adequado, eu evito que o mosquito pique ele e transmita para outros animais ou para o ser humano. Só que o correto é eu, tendo o animal positivo, eu entregá-lo para a eutanásia.